Música Meu nome é Joana Borrelli, ainda que o pessoal me conheça por Jane e meu pai, Paulo Borrelli, italiano de Nápoles, meio moço já com 19 anos e minha mãe, Marguerita Baldan Borrelli, casou com meu pai aqui no Brasil e veio da região de Rovigo, do Vêneto. Ele já tinha o domínio do processo da marcenaria e veio procurando trabalho. Música Veio num navio em que ele não era passageiro. Ele tinha direito à alimentação, mas não podia circular pelo navio. Fez amizade com o pessoal que era da parte de assistência médica e o médico que ele admirou muito, que ele deveria não ir para Buenos Aires, que era o ponto de chegada, mas descer em Santos, que era um local em que ele deveria ficar e depois se dirigir a São Paulo. Como marceneiro, eu acho que tinha uma qualidade que hoje eu digo pela própria experiência de vida, meu pai era um homem que não tinha muita... não era um homem preocupado com os aspectos sociais. Ele era preocupado sim com a qualidade de vida que ele poderia dar para a família. Qualidade entendida como uma casa razoavelmente confortável, mas sobretudo uma boa mesa. Então, ele luta por isso e começa então a ter já a sua primeira fabriqueta. Meu pai chegou em 1929. Chegou sozinho e a preocupação dele era ter alguém da Itália que viesse junto para ele se sentir em família. E essa preocupação ele fez, ele esperou, conseguiu depois de dois anos ter a mãe que veio viúva com 63 e uma irmã que tinha 34 anos que veio logo em seguida solteira. E os três passaram a viver no bairro do Borretiro, na rua Nilton Prado. Moravam numa casa alugada, casa que eu quero dizer, um cômodo, um banheiro e uma cozinha. E aí minha tia, que era costureira, começa a trabalhar com vestidos, que naquela época a colônia judaica já começava a se instalar no Borretiro. E ela então vai trabalhar junto com eles e meu pai lutando para conseguir ter o que era o pão do todo dia. Depois que ele estava já iniciando, ele conhece a família de minha mãe. E na família de minha mãe, logicamente, que eram de vários filhos, Baldan, em que o avô de minha mãe era suíço. Os pais italianos, mas que vinham já de uma região da Itália com características, costumes diferentes e tinham ido já para a plantação do café. Então era diferente a, vamos dizer, a experiência de minha mãe da experiência de meu pai. Meu pai veio como um homem que enfrenta o dia a dia numa cidade. A família de minha mãe já veio com emprego dentro da colônia de café. Eu vivi numa família, até 18 anos, muito presa aos costumes da Itália. Na minha casa, se comia macarrão, é verdade, ou macarrão com feijão branco, ou com grande bico, ou com lentilha, ou macarronada de todo tipo, de segunda a segunda. Tanto que quando minha avó fez 80 anos e meu pai tinha um pouquinho de condições, mandou vir da Itália todo o macarrão para mandar derreter e fazer pão para a festa dela. Na segunda guerra não tinha farinha e como é que ia fazer esse pão? Aí o papai comprou toda essa, 40 quilos, eu me lembro que vinha umas caixas de macarrão e eles derretiam para tirar a farinha e fazer uma massa para a festa, que era de 80 anos. Os molhos de macarrão, por exemplo, os molhos de macarrão você tem três ou quatro, mas você não faz o molho durante uma hora. Você tem que deixar aquilo curtir muito. Então hoje, estou dizendo a minha experiência, mesmo com o empregado que eu tenho há 20 anos que está comigo, ela tem que deixar aquele molho ferver e pular durante tanto tempo para ter um gosto realmente bom. O italiano vive, parte por uma grande preocupação com o comer. Quando eu cheguei da Itália, como eu fiquei um tempo lá, naquele ano eu perdi o ano letivo e mudo de escola. Eu estava num ateneu do Borretiro, chamado Santo Eduardo, que era uma escolinha de três ou quatro classes, e vou para um colégio organizado e instituído de uma organização que na época era bastante requisitado, eu diria. Aí eu sofri, sofri porque falava meio em português, meio em italiano. Falava com as mãos, cantava no falar sem perceber. Eu lembro que eu queria sair e minha mãe dizia, não, filha, você fica que você vai vencer, quer dizer, com autoestima, mas isso me trouxe muitos problemas. Durante a Segunda Guerra, a preocupação na minha casa era como meu pai tinha uma leitura diferente daquilo que estava aqui, muitas vezes, aceita. Minha avó tinha medo que meu pai pudesse abrir a boca. Então não se falava fora, só se falava dentro. É porque questo mussolino, porque isto, porque aquilo. E minha mãe, presa, dizia, você fique quieto, não abra a boca, porque aqui te põe fora. Você vai ser preso. Se cuidado, isto sim. Eu lembro destas preocupações e da lógica à vida que eles falavam. Eu era muito menina, da preocupação com, veja, não pode comprar isto. Cuidado, era tudo racionado. O pão, a carne. Eu lembro de, não sei te explicar com certeza, se era externa ou interna da minha família. O ramo de meu pai, naquela época, teve sucesso. Meu pai conseguiu pôr uma fábrica, fabriqueta. Dessa fábrica, depois cresceu. Teve uma indústria, na Borretiro, indústria de móveis líder. Daí teve uma loja, rei dos móveis. Veja que ele tinha ambição. Era líder na indústria e rei dos móveis. Era um homem ambicioso. Porém, era um homem que lutou e conseguia, venceu. Trabalhei. Comecei no Instituto de Educação do Otário. Eu fiz paralelamente na escola particular e na escola do Estado. Entrei no mesmo ano. Nessa escola particular, Nossa Senhora Consolata, eu fiquei 44 anos. Eu fui professora de francês, eu fui coordenadora, eu fui orientadora e capacitadora, eu fui consultora. Fiz a minha carreira e saio da escola. Lê com uma imagem, assim, de ter dado, cumprido a minha tarefa. Do Estado, eu fui professora. E depois, como naquela ocasião nós tínhamos a extensão, a extensão foi o Antônio Lisboa e o, como era o nome do Emirim? Meirelles. Era o... Augusto Meirelles. Augusto Meirelles Reis Filho. E a diretora de lá era a diretora do Departamento do Ensino Secundário e Normal. E, através dela, eu sou convidada a vir para fazer uma tradução. Porque eu tinha feito Neolatinas na USP, né? E daí, fiquei. Fiquei. E aí, me tornei uma técnica, na verdade. Daí, fiz uma pequena carreira. Transformei meu cargo de professora em executivo público. Fui diretora de serviço, fui diretora de divisão, fui assistente de gabinete, fui chefe de gabinete da SEMP. E, até hoje, sou assessora. Olha, eu falar das brincadeiras, vou falar. Mas, brincávamos em casa. Então, brincávamos o quê? Amarelinha. Brincávamos de pedrinhas, de jogar as pedrinhas. Brincávamos. Como minha família te disse, era muito, muito fechada. E a casa em que eu morava, era uma casa com bastante cômodos. Tinha um salãozinho em cima. Aí, meu pai pôs tudo que era de ginástica naquela época, para a gente fazer ginástica. Porque era importante fazer ginástica, porque o desenvolvimento que nós queríamos era sair à rua. E meus pais, nesse ponto, não permitiram. Tenho todas aquelas coleçõezinhas, a salinha, o dormitório, a copinha, tudo aquilo. Nossa, isso sim. E era isso que a gente se divertia, com essas coisas em miniaturas, com o presépio italiano, com o presépio. Nossa! Em 1948, quando minha tia chega, a gente conhece a história de que ela tinha um namorado, um noivo na Itália. Mas aí ele não tinha condições. Eu não sei dizer se era somente parente, que podia vir. Porque quando eles falavam, meu pai conta que quando chamou minha avó, o que é mato, quer dizer, ele podia trazer um parente. Mas o rapaz, na época, não podia, porque era estranho a família. Quando nós estivemos em 1948, meu pai procurou por ele. E ele estava, era um senhor, não tinha casado. Então meu pai disse, tudo bem. Eu volto e farei de tudo para você vir. E veio mesmo. Aí a titia casa, de Véu e Grinalda, já com 40 e poucos anos. Foi uma cerimônia lá dos italianos, bem típica. Com tudo que for dos filmes que aparecem, é igualzinho mesmo. E aí a titia sai com a nona e vive na casa dela. Com a, que aí ela também abriu a lodinha dos vestidinhos. E aí teve a sua loja também no borretiro. Então aqui era a loja na rua Barra de Baggi da minha tia. Uma lojinha, uma abertura, uma porta. E aqui era a fábrica de meu pai. Então o borretiro era a célula Itália deles. Na esquina da rua dos italianos, com a rua Barra de Baggi. Eu nasci lá, fiquei lá até os nove anos. Quando vou para Santana, quando meu pai compra essa casa, que ele já estava remediado, e que tinha esse salão com todas essas peças de ginásio. A família da minha mãe era uma família de Vênetos. A mamãe começa, com nove anos, dentro da família, a trabalhar com o Vime, porque meu avô já conseguia trazer alguma coisa para casa. E eles faziam palhas de cadeira, trançavam as cadeiras. E minha mãe começou a se interessar por costura. Não foi porque é minha mãe, mas ela tinha muito bom gosto. Minha mãe foi uma mulher que não teve instrução, estudou até o segundo ano primário, mas conseguia pegar as coisas no ar. Porque minha mãe tinha outro estilo. Meu pai não se interessava absolutamente nada, porque se tinha uma boa cadeira, uma boa cama e a mesa, boa comida, o resto, o papai estava bem. Se gostou do rio, se manda bem. Acabou. Entende? Minha mãe não. Minha mãe era uma mulher que dizia, vamos à rua direita, lá no centro, para ver as coisas, filha. Eu tinha 18 anos, eu disse para ele. Quando eu vi que uma pessoa comia arroz e feijão, e disse para minha mãe, que eu fui buscar colega para ir para o colégio, e disse, mamãe, eu queria experimentar arroz com feijão e queijo. Ela disse, filha, aquilo não é queijo, farinha, farinha de mandioca. Nunca, nunca tinha visto. Eu gostaria de que esse, de que o objetivo desse programa fosse trazer qual foi a colaboração, de que maneira, que parcela teve, a cultura, os costumes, usos e costumes da família italiana, não só na cidade que tem o maior número de descendentes de italianos, mas na própria construção da cidadania brasileira. Porque eu vejo que os italianos, você tem essa força na cidade de São Paulo e logicamente no sul em alguma coisa, mas eu acho que ela extrapolou. Eu gostaria que tivesse, por exemplo, a oportunidade de conhecer coisa que eu não sei, qual foi no Nordeste? Teve ou não? Se eu tivesse condições, eu compraria uma casa no Lago de Garda, perto do Lago de Como, no Norte da Itália. Acho aquilo, não pelo luxo, absolutamente nada disso. Pela paisagem, pela civilidade, pela qualidade de vida que eles têm. Perfeito. de meus pais, os valores, os valores, a persistência, a... nunca, eu acho que maior foi nunca desistir. Na minha casa, se você dissesse, ah, porque não deu certo, para você que tem que se esforçar. Ah, porque a professora eu não quero saber, eu quero saber de você. a rotina na minha casa era tão grande que eu comia, eu sabia o que eu ia comer na segunda, na terça, na quarta, aqui, não tinha novidade. Entendeu? Não era, não tinha um... Eu não sabia que existia isso. Na minha casa, era, comia na quarta-feira, que era um prato deles, pastifa de óleo, que é o macarrão com feijão branco, toda quarta-feira. Gostasse ou não gostasse? Na quinta, era macarrão, macarrão e acabou, macarrão nada. Na sexta, era riso, que era o arroz, mas não com feijão. Feijão, não era feijão. Era arroz com macarrão, com carne, carne picadinha, com molho de tomate. Que meu pai comia. na segunda, era pasta e cabiflora, que eles falavam, era couve-flor com macarrão. Na terça, era macarrão com lentilha. Quer dizer, a semana inteira. Quando eu começo a trabalhar, que eu começo a comer fora, pra mim era o paraíso. O paraíso. Porque nunca tinha comido feijoada. Comi feijoada a primeira vez, eu já tinha o quê? 20 anos. Eu agradeço muito de ter tido a oportunidade de ter nascido numa família assim. Principalmente depois, de adulta, quando eu vi o que era o valor dessa cultura, da oportunidade de estudos que eu tive, e do sucesso de muitos dos valores que eles passaram e que me foram muito importantes na minha carreira, na minha trajetória profissional. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto